Rien que une larme dans tes yeux C'est toujours ta seule réponse Quand je te dis qu'il vaudrait mieux Ne plus se revoir nous deux Qualquer dia, Miquel, David e Tony no Pavilhão Atlântico a cantar este tema Eu gostava um dia de gravar e fica aqui o convite já feito deles dois de gravar uma canção com os dois Em 25 anos de carreira gravou 15 álbuns originais e vendeu mais de 4 milhões de discos O sucesso é inquestionável mas a vida de António Antunes nem sempre foi um mar de rosas e aplausos É um português de alma e coração com sonhos de menino Ele perseguiu os sonhos acreditou, lutou até que alcançou o essencial a vida que escolheu transformou-o no maior cantor de sonhos Olá, Tony Carreira Olá, Silvia, é um prazer e obrigado, estava com atenção a buscar, portanto Alguns álbuns Alguns álbuns, claro Eu não sei, não sei e é sincero não sei quantos distos gravei eu sei que frequentemente relembram-me isso através das entrevistas na minha cabeça são mais mas inéditos são só vezes porque entretanto houve alguns ao vivo Sim, o primeiro o primeiro de algum sucesso foi o Português de alma e coração foi Agora para a alma lembrar Antes de mais, parabéns pelos 25 anos de carreira Obrigado 25 anos de sucesso De certa forma estes álbuns são também capítulos da vida do Tony Há claramente que são aliás, os discos eu acho que representam penso eu quase sempre o momento em que estamos a viver tanto pessoalmente como artisticamente claro que sim E o que é que subjaz deste menino cheio de sonhos? O menino mantém-se eu acho que esse mantém-se no interior no exterior já nem tanto no interior mantém-se claro mantém-se vivo porque eu continuo cheio de sonhos cheio de sonhos continuo com muita alegria continuo para quem me conhece bem fora dos palcos continuo trapalhão deixo cair as coisas portanto o menino mantém-se graças a Deus mantém-se e espero que se mantenha enquanto eu for vivo que se mantenha esse menino E o sonho do menino foi completamente concretizado? O sonho do menino foi mais do que concretizado o sonho do menino a realidade ultrapassou completamente o sonho porque eu tenho que ser sincero nesse sentido quando nós sonhamos com uma carreira no início dos inícios com aquela eternidade possa ser 8, 9, 10 anos 15 pouco importa nós sonhamos com tudo com o mundo conquistar a China a Rússia o mundo agora quando entramos quando entramos no mercado do trabalho se assim podemos falar baixamos um bocadinho a Crista agora a partir do momento em que entrei comecei a cantar a gravar a partir desse momento o que eu fiz nestes anos todos ultrapassou de longe aquilo que eu esperava da vida claro que sim sempre soube que não ia ser mais um entre os demais eu sempre fui uma pessoa com uma visão um bocado diferente das coisas e nesse sentido da pergunta eu achava que ia ser um tipo diferente sério? sim que tipo? que género? à minha maneira como chute e pontapés? de quem eu gosto tanto principalmente do Zé Pedro e descobri há pouco tempo que ela tinha a família da Pampillosa lá perto perto da minha terra gosto muito do Zé Pedro é a minha maneira mas que maneira era essa? era muito diferente daquela que depois maneira diferente nisto que eu assumidamente eu nos meus gostos musicais gosto de tudo e acho que uma pessoa que gosto de música deve gostar de tudo desde a canção entre aspas mais fatela aquela mesmo para dançar na praia eu não danço nada mas tudo bem é uma imagem até à música mais erudita eu acho que aí no meio tem que haver uma paleta de coisas que nós porque há momentos para um certo tipo de música agora dentro daquilo que eu gosto aquilo que eu acho que me fica melhor é a música romântica é a música é as baladas e é isso que eu e as baladas é aquilo que eu mais gosto independentemente do género da cor independentemente seja heavy metal seja música ligeira seja aquilo que for as baladas é aquilo que eu sempre mais gostei há um plano estratégico de adequar o cantor e as canções àquilo que depois as pessoas as multidões no caso do Tony querem ouvir nunca houve plano sabes nunca houve não houve nem há e ao contrário mas há uma adequação única no caso do nosso país em Portugal encher esgotar dezesseis vezes do pavilhão atlântico é um mérito que se calhar ainda não vimos em mais nenhum artista de renome nacional que ligação é esta com o público que o Tony tem que faz com que eles estejam sempre presentes eu sou verdadeiro naquilo que faço sou verdadeiro naquilo que faço e não faço muitos fretes é uma coisa que eu não gosto em relação à quantidade de coisas que eu fiz claro que até eu próprio fico bem realmente foi fantástico eu cantei sei lá no Olimpia para aí umas quinze vezes cantei no Zenita em Paris para aí umas outras quinze cantei na Austrália cantei na África do Sul nos Estados Unidos no Canadá na Venezuela estou neste momento a terminar um disco francês com duetos com cantores que eu idolatrava quando tinha quinze anos e o projeto no Global é esse este ano tivemos uma digressão de estrada com uma quantidade pública assustadora no bom sentido da palavra mas não há plano é simplesmente eu continuo a fazer é ir fazendo é ir fazendo durante a pesquisa para esta entrevista tive um momento áureo no Youtube em que descobri um vídeo de 1988 já sei já sei com a participação do então António Antunes claro no festival no festival da canção da Figueira da Costa há maneira de comprar e apagar aquilo da internet não isso é possível alguém me pode informar aqui da produção esse vídeo é justamente por essa característica é divinal claro que é afinal a Toni Carreira me neia a anca pelo menos enquanto António Antunes daí o Miquel aprender aquelas coisas tem a ver com essa altura ele inspirou-se de mim claro verdade seja dita está muito mais charmoso e muito mais bonito é obrigado mas contudo dançava muito melhor o que é que se passou o que é que se perdeu aquilo era uma aberração aquilo era aquilo é aquilo é aquilo é um cromo aquilo é eu quando eu não nego nada do que está para trás absolutamente nada é o seu futuro indeprimento não tenho vários eu eu tudo o que fiz na vida não 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 nego nada absolutamente nada porque tudo faz parte do meu percurso para chegar aqui vestido preto com um bocadinho de barriga tudo faz parte e até e gosto de me rir de mim próprio gosto de me caricaturar a mim próprio e quando até em televisão o fazem e o fazem bem feito com talento por pior por mais agressivo que se torne em relação à minha pessoa se for feito com talento eu admiro e bato palmas e portanto eu claro quando me vejo ali naquele vídeo não tenho absolutamente nenhum problema em que alguém o veja e que goze comigo em ver-me ali os meus próprios filhos fazem isso quando eles descobriram isso então a Sara andou ali e meu Deus mas aquilo sou eu era eu o Tony hoje em dia continua a ter poder de encaixe para encarar o preconceito de tantos que ainda olham para o seu sucesso com os caras mais mal-intencionados claro 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 ai tenho tenho ai estou completamente à vontade sabes que houve ali um momento e já há bastantes anos houve ali um momento em que eu achei que havia em relação a minha pessoa em relação a mim alguma injustiça nos prémios e focando principalmente que eu gosto de dizer as coisas focando principalmente os globos de ouro achei que havia ali e continuo a achar em relação a essa época hoje assumo aquilo que diga se me derem um globos de ouro não representam absolutamente nada para mim e não quero de forma alguma que interpretem isto como frustração ou coisa do tipo não tem absolutamente nada a ver agora houve ali uma altura em que eu eu sofri por não receber um prémio sofri por minha música não passar nas rádios hoje em dia porque o público deu-me isso multiplicado por sete portanto eu acho que hoje sinceramente e já há muito tempo sou extremamente respeitado pelas pessoas da minha profissão sinto-me respeitado por qualquer pessoa de televisão portanto eu não me posso queixar disso sinto-me respeitado hoje em dia sinto-me muito respeitado morou mas eu não sou uma pessoa de rancor o trabalho do Tony é recebido pelo público e é ao público que se deve este grande sucesso e o respeito que hoje as pessoas têm em relação a mim as pessoas da comunicação social claro que é foi de uma certa forma pelo respeito do público sem dúvida alguma mas mas eu como nunca vejo as coisas negativas portanto eu levo isto numa forma muito tranquila e sinto sinceramente que tenho sido respeitado pela comunicação social a agenda deste ano foi muito intensa mais de 40 espetáculos sempre esgotados e ainda assim ainda arranjou tempo para a tour especial sorrisos porque é que abraçou esta iniciativa mesmo num ano tão complicado abracei porque vamos por isto desde o início de tudo isto é eu tenho trabalhado com o Continente há são parceiros há 5 anos para aí e todos os projetos sempre feitos como eles têm sido projetos muito bonitos tanto artisticamente como humanamente tudo bem que isto é uma ligação comercial claro que é mas a minha relação com eles e a relação deles comigo já ultrapassa isso de uma relação que começa pela parte comercial já ultrapassou tudo isso fazemos coisas hoje em dia que não tem nada a ver com a parte comercial isto é uma das coisas que eu gosto de fazer que é em cada cidade por onde passava essa tour de sorrisos havia uma instituição que era ajudada e eu simplesmente dava a cara pelas ajudas que o Continente levava a essas instituições claro que o dando da cara dava mais visibilidade a essa ação e foi maravilhoso fazer isso mas no fundo quando o Toninho chega a essas terras fica com a sensação de que só o simples facto de estar lá de marcar presença pode fazer a diferença na vida dos outros e faz e faz eu gosto de ser coerente gosto de ser justo em relação às coisas e nessas instituições onde nós íamos as pessoas estavam sempre sempre a agradecer obrigado obrigado e eu dizia a elas todas não me agradeça a mim eu só estou aqui para dar a cara o que é o que é seu a seu dono porque quem dava as coisas não era eu era o Continente mas claro que as pessoas só me viam a mim eu é que era o bom eu é que era é sempre muito gratificante porque há vidas muito complicadas são poucas as pessoas se calhar há mais pessoas com vidas complicadas do que pessoas com vidas felizes e essas vidas complicadas para saber o quanto elas são complicadas a única maneira será vivê-las o que é impossível nós observamos as coisas mas nessa observação realmente há histórias de vida meu Deus dramáticas e foi um ano muito exaustivo muito exaustivo porque independentemente da torneia houve outros projetos houve gravações houve foi um ano muito difícil o salvista acompanhou essa tour bem de perto com vidas maravilhosas as nossas repórteres estão de parabéns e estão queridas estão queridas tem alguma favorita? aquela com quem tenho mais complicidade porque já anda cá há mais tempo é a Joana já me cuja muitas entrevistas com ela a Adriana também 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 Adriana e a Rita e a Rita quando a vi isto está aqui um problema porque eu era fã dela naquilo da repórter louca foi muito bom ah pois é parabéns porquê? possede a DVD Tony Carreira 25 anos de carreira já quadro platina sim e já me deu mais de cento mil exemplares isto significa que já ultrapassou largamente meia centena de galardões de platina tem ideia de quantos são? não sei não sei eu não conto não conto isto não é negativo que eu estou a fazer eu mas não sou de contar mas são muitos são muitos 52 mais 4 56 56 é muito bom claro que é sabes que eu uma das coisas que eu mais me orgulho foi este passado mais recente foi que no ano passado o meu disco saiu a princípio de dezembro portanto num mês de vendas foi o disco mais vendido em Portugal do ano todo verdade e porquê esta vontade de fazer este documentário Sonhos do Menino? já tive várias propostas nestes últimos anos de fazer um filme para cinema sobre o meu percurso nunca aceitei porque porque isso se eu já tenho algum problema com a idade ainda o acentuava mais parece que já me estavam a matar uma cruz em cima do gajo e está o problema resolvido e por esse motivo não aceitei o projeto porque fazia-me uma confusão à cabeça mas o documentário é uma coisa mais soft mais leve e no fecho dos 25 anos porque a partir do dia 1 de janeiro quero pôr a cabeça a funcionar de outra maneira que é esquecer que tudo existiu entre aspas pensar como se fosse o primeiro disco que som é que eu quero que tipo de canções é que eu quero para onde é que eu quero ir em termos de concepção de concerto no todo quero fazer uma coisa totalmente diferente quero esquecer tudo o que está para trás e fazer uma coisa completamente diferente arriscar portanto este documentário funcionou como um marco o fecho destes 25 anos o fecho de um ciclo e este documentário o Alexandre Montenegro quando me fala gostava de o realizar explicou-me as ideias que ele tinha e eu gostei disse olha vou confiar inteiramente em ti e então dá-me o teu olhar sobre isto tudo ele chegou a uma conclusão onde eu acho que ele tem razão que eu sou eu não estudei não me considero uma pessoa muito culta a minha cultura é a vida a vida em que eu vivi sempre funcionei por uma coisa que chama instinto uma coisa quase animal e ele chegou a essa conclusão que a minha vida foi toda feita através de um instinto e eu concordo com ele acho que é um documentário que está muito bonito e que começa justamente com o início desta nossa entrevista também começamos por ver um menino uma reconstituição daquilo que seriam os tempos em Armador e depois logo imediatamente a transição para o homem que está a entrar no palco e a cumprimentar milhares de anos essa imagem é fantástica e esta é a imagem que vai ficar sempre retida essa imagem é fantástica uma imagem do seu percurso essa imagem é fantástica e sabes que a minha canção eternamente a minha canção não quer dizer que seja a mais bonita porque tenho acho que tenho canções mais bonitas mas a minha canção eternamente entre duas já não digo qual é a segunda e sem hesitar é Sonhos de Menino porque tem tudo tudo a ver comigo com todo o meu percurso de vida tudo até mesmo a própria melodia uma melodia quase infantil sim e falando em infantil acho piada como é que os putos de dois, três anos gostam de me ouvir mas aí acontece passagens deste documentário são inéditas em que se abordam assuntos e histórias que nós ainda não conhecemos eu penso que já nos trabalhos todos que fiz nesses anos todos já demonstrei várias facetas minhas e aqui uma vez que isto é filmado tudo mais em backstage do que propriamente à frente as minhas intervenções pelo menos portanto acabam por ver um torno aí mais divertido mais mais aquelas palhaçadas e eu ao ver a montagem depois de tudo isto vi o que era importante para mim que é eu ver a pessoa que ali está que sou eu e eu reconhecer-me como é o feedback que tem tido em este documentário? aparentemente a passagem que o público mais fica emocionalmente tocado é a parte em que eu falo do meu avô António Antunes homónimo uma pessoa muito importante foi uma pessoa que eu perdi muito, muito, muito cedo tinha eu seis anos e é uma pessoa que eu nunca esqueci porque o carinho que ele me dava até aos seis anos nunca me esqueci disso e que me marcou muito é uma pessoa que hoje menos claro o tempo passa e durante muito tempo senti a falta dele em muitas cidades dele e quando volta a Armadouro ainda se sente em casa? ah sim a sério? eu chego à serra só o cheiro dos pinheiros já me sinto em casa e gosto de ir à minha terra fora do verão eu gosto de ir à minha terra e ver os velhinhos aqueles que eu conheci quando eu era puto porque esses aí continuam a olharem para mim como o puto lá da terra portanto não há não há aquela relação de um famoso com isso é a parte em que eu mais gosto é ir lá quando só lá estão e peço desculpa porque eu sei e gosto eu gosto de dar a conhecer a minha terra a quem não é de lá e fico muito feliz quando as pessoas vão lá vão lá e vai lá muita gente vão tirar fotografias em frente à casa onde eu vivi e fico muito feliz por isso porque gosto tanto da minha terra e fico feliz por saber que as pessoas vão lá e o culpado o bom culpado sou eu mas eu quando vou para lá para estar lá gosto daquele silêncio gosto gosto do frio daquela terra a melhor forma de falarem do Tony daqui a uns anos poderia ser dizer é um bom homem gostava que assim fosse claro gostava que assim fosse gostava muito já senti-se em parte já eu sinto-me adotado sinto-me mesmo 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 adotado por Portugal sejam meus fãs ou não e seja o Tony ou a família é isso que é curioso porque a família passou a fazer parte desta marca Tony Carrera também sem querer tem três filhos dois deles decidiram escolher a carreira do pai ficou contente com as decisões tomadas pelo Miquel e pelo David nem por isso no início nem por isso nem por isso porque porque não gostava não queria que eles estivessem na mesma profissão que eu porque porque tinha a noção tinha a convicção pelo menos que sem querer os tinha influenciado e esperava não ter sido uma má influência para a vida deles porque não se sabia sequer se eles tinham talento para isto e como pai claro que um pai e o pai está a pensar e não o artista claro porque eu sempre fui um pai galinha um pai um pai chato e é muito chato mas intermetido no trabalho também ou só nas questões de formação e ética dos filhos dos filhos só e o maior orgulho que eu tenho neles é dos filhos e não dos artistas que agora eles surpreenderam-me e isso surpreende-me cada vez mais porque eles têm feito aos meus olhos coisas muito bonitas e dou comigo a olhar para eles artisticamente e a pensar este tipo se não fosse o meu filho eu dava-lhe uns parabéns consigo dividir-lhe as coisas acho que eles têm uma coerência fantástica no trabalho e com pessoas são pessoas maravilhosas mas são mesmo tenho muito orgulho nos filhos que tenho porque são dois homens maravilhosos o Tony cresceu nessas raízes humildes e por isso se calhar também em grande parte se tornou no homem que hoje dá tanto valor às coisas simples como demonstra que valores é que tentou transmitir ao Miquel ao David à Sara para que eles que já cresceram noutro contexto no contexto da sua carreira e do seu sucesso não se perdessem isso eu acho que foi e esse mérito não é só meu claro que não é só meu e provavelmente ainda muito mais provavelmente até da Fernanda porque nos momentos em que eu estive ausente ela esteve presente e muito presente que ela era ela é autoritária é o chefe mas depois na outra etapa já na adolescência dele já tive muito presente eu já fui uma etapa diferente mas eu acho que um filho a gente de tanto lhe apontar o dedo de tanto lhe explicar as coisas há uma altura em que aquilo entra mesmo que eles não se percebam que aquilo entrou mas já lá está e principalmente é o exemplo que eles veem eu sempre fui uma pessoa muito terra a terra e a Fernanda também nada de nóias nada dessas coisas portanto pessoas normais gosto de tratar bem os meus filhos gosto de os de os estragar entre aspas com carinho com coisas com isso gosto agora eles tornaram-se isso eu tenho muito orgulho neles que são são pessoas humildes são pessoas porque cresceram noutro ambiente e pediam não o ter sido mas não conseguimos por lá aqueles valores e é muito bom a Sara quando passa por um senhor na rua que esteja a pedir dinheiro ela dá-lhe tudo são trabalhadoras? são são muito muito e quando eram crianças adolescentes davam muito trabalho e prejuízo eram namoradeiros que descrições é que tinha deles que vinham da escola o david um aluno extraordinário e tive muita pena quando ele deixou os estudos porque era muito bom aluno o miquel já já dava mais trabalho aliás na altura foi simpaticamente convidado a sair do liceu porque as notas eram tão boas que foi convidado para sair e o miquel desde muito cedo quis ser músico portanto o miquel a paixão começou muito cedo ele começou logo a aprender e de repente quando tinha para ir dez anos portanto ele já já não estava nos estudos e sim bastante namoradeiros os dois sim 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 pois pois que gestos de demonstração de carinho é que os seus filhos já tiveram que o emocionaram olha por exemplo o David teve uma cena ultimamente que eu nem vi alguém me contou eu estava a sair estávamos em Paris eu fui lá estava eu a gravar e ele também e encontrámos-nos lá e eu escrevi-lhe num papel uma coisa a dizer amo-te muito cura tudo bem e ele depois publicou e alguém me disse que ele tinha publicado aquilo acho que foi no Facebook dele isso é uma prova de amor muito grande o Miquel já teve outras também o Miquel aduja de estar em Miami e mandar-me porque ele está a trabalhar lá agora e mandar-me do nada uma mensagem dizer que sinto muito a tua falta por exemplo nessas alturas o coração aperta como padece está a apertar depois está e agora ainda vai apertar mais Tony porque este momento é do Miquel para si então olhe basicamente quero te dar os parabéns pelos 25 anos de carreira não é para todos é difícil e tu trabalhares para isso acho que todos nós sabemos isso e mereces quero te dar também os parabéns pelos teus 25 anos de idade estás 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 um puto novo em giro não pelos teus 50 anos e estás estás um puto da maneira e principalmente quero te dar os parabéns como como pai porque toda a gente conhece o artista mas o pai para mim é melhor ainda portanto obrigado por por tudo eu já o disse várias vezes sem dúvida alguma o meu melhor amigo portanto obrigado por isso também palavras do Miquel pai e filho orgulhosos um do outro isto é assim eu depois de uma declaração dessa já posso morrer é missão cumprida claro quando entrava em turné e eu tinha que se afastar o que é que dizia ao Miquel eu na altura estava no outro momento da minha vida portanto era se calhar isso passava-me até ao lado porque eu quero ser verdadeiro até ao fim e se calhar na altura nem sei se lhe dizia até já porque estava completamente envolvido num sonho que eu queria à força toda concretizar mas sei lembro-me perfeitamente das vezes que voltava à casa e que voltava com uma energia com uma saudade deles lembro-me que uma vez por exemplo eu estava aqui em Lisboa e que liguei para o Miquel e o Miquel diz-me que estava com saudades minhas porque era o mais velho e eu fui aqui de carro para Paris de propósito para levar à escola ainda estou um bocado a bater mal com a mensagem claro é muito bom ouvir isso da parte dos nossos filhos porque são homens já o Miquel tem 27 anos o David 22 eu às vezes engano nas idades e espero que eles tenham a felicidade de ter filhos como eu tive e quando ele está longe o que é que lhe diz agora quando ele está por exemplo como está agora quando eles estão longe eu não ligo para eles porque se eu ligo para eles e não me atendem eu sou capaz de ir a nadar alguma coisa aconteceu e então eu prefiro não ligar verdade é o que é que admira mais o Miquel? há muitas coisas que eu admiro o Miquel admiro a afinação dele muito mais afinado do que eu admiro a calma dele eu sou um falso calmo as pessoas dizem-me frequentemente que eu transmito de calma não sei bem o que eu faço que eu não sou calmo é verdade eu por dentro está tudo a arder é uma coisa e admiro a calma dele o David admiro o amor do David tem um amor muito negro admiro muito isso eles têm muitos virtudes tanto um como o outro são muito diferentes um do outro são muito diferentes são muito diferentes são mas ambos têm um amor incondicional pelo pai e pela mãe e um pelo outro ainda ontem eles já não se viam há muito tempo os dois fora e ontem em minha casa encontraram-se os dois e eles não sabem o que eu vi e vejo os dois abraçarem-se um ao outro e vi que era um abraço com muita saudade um do outro nestas situações a Sara fica com os ciúmes deste trio de sucesso da família não não de forma alguma a Sara tem uma relação com os irmãos muito gira que é com o David é aquela aquela relação de eu odeio-te mas adoro e o Miquel quando chega de fora está meia hora a dar beijinhos à Sara tem uma relação muito linda com os irmãos porque são muito protetores claro em relação a ela e agora quero partilhar com o Tony as palavras do David quanto mais o temos mais tenho noção que agora no lado mais profissional que és um exemplo para mim porque há coisas que eu não apercebia sendo filho e que não me apercebia do teu lado profissional e que agora o facto de estar na música e ter que passar por isso também percebo e portanto queria-te dizer que acho que és um exemplo de forma como de trabalho e de dedicação e tens mais força do que eu pensava não falas dos problemas que pode haver enquanto estás em estúdio e não precisas desabafar tanto como eu desabafo contigo quando tenho os meus problemas e depois a nível do pai já nem vale a pena falar sobre isso porque acho que já sabes que para mim tens sido fenomenal e ainda no outro dia deixaste um papelinho e por causa ainda não tinha falado contigo sobre isso e acabo por dizer agora a dizer que estavas muito orgulhoso com aquilo que me estava a acontecer tanto a nível pessoal como a nível profissional e em relação à minha carreira e eu ainda não tinha agradecido ainda não tinha dito que é muito bom sentir que aquilo que eu faço na minha vida profissional é para tu e a mãe e o Miquel e a Sara e a família terem orgulho em mim e portanto é é muito bom ver que conseguia pouco a pouco esse orgulho e é e é isso basicamente é isso é para para te dizer gosto muito e é um pai babado ah e claro que sim depois a história do papel que eu lhe escrevi são frequentes estes papéis são são e e guardam-se e guardam-se não é bom ouvir isso da parte dele eu não sou uma pessoa a desabafar não eu quando tenho problemas fecho-me muito a mim próprio não não desabafo com ninguém não é bom mas não desabafo com ninguém nem com o Fernanda ninguém fecho-me no meu mundo e fecho a porta e não não mas é é bonito ouvir isso da parte do David porque é o David é um bocadinho mais irreverente mais 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 rebelde e claro quando eu lhe digo uma coisa ele ele naturalmente pela pela estupidez da idade pela qual eu passei todos nós passámos e eu entendo isso é mas é uma aceleração muito bonita o melhor ouvinte qual é neste momento a Sara claro mas dos dois já nenhum deles me ouve já nenhum deles me ouve porque porque eles são muito eles tornaram-se muito bons a verdade é esta eles tornaram-se muito bons e quando eu digo de vez em quando digo e corresponde à verdade eu estou a aprender com eles o sucesso tem um perigo que é dentro do sucesso torna-se uma posição bastante confortável temos o nosso orquestrador aquela pessoa que faz aquilo e todos fazem muito bem e daí o sucesso mas depois essa mesma fórmula pode nos matar artisticamente porque adormecemos nessa fórmula na repetição é claro e eu olho para eles a fazer coisas que eu digo ah pá os gajos estão muito à frente o Miquel por exemplo fez agora uma canção para uma novela mexicana com uma orquestração fenomenal eu já lhe pedi ajuda porque ia trabalhar também com aquele orquestrador já começam a trocar contactos neste último dia nos três inéditos que eu gravei um dos orquestradores é um dos orquestradores do David há uma altura na vida de um cantor ou de um músico perigosa que é quando a gente deixa de ouvir música concentramos-nos só naquilo que a gente faz nas nossas referências que foram as referências de uma vida e deixamos de ouvir aquilo que se faz a partir de um certo momento eu há montes de bandas e de cantores e de cantoras que existem de sucessos que eu não sei quem são isso é muito mau e portanto através deles voltei a ouvir música das coisas que se fazem agora e naquilo que se faz agora eu faço a minha triagem daquilo que eu mais gosto daquilo que eu menos gosto gosto do Craig David ele já deixou de ouvir isso e joguei com ele à bola Craig David gosto do Snoop Dogg é dos poucos no rap que eu gosto mas provavelmente ouço mais música daquela que o Miquel ouve o que é? mais música solo americana ouço muito desde Luiz Miguel a tudo o que vem por aí abaixo às novas coisas que se fazem lá como é que o David se saiu naquele espetáculo no Olimpiá a tocar pandeireta? o David começou a ser músico pela experiência acho eu porque ele nunca me falou em nada quando ele tem a experiência nos morangos onde lhe pedem nos morangos lhe pedem para ele cantar ele ganha gosto por isso e a partir de aí é que ele então pensa na música portanto é uma coisa muito recente porque até lá ele nunca me falou se querem ser músico nem nunca ouvi cantar e quando acontece o primeiro Olimpiá em que o Miquel sim já tocava guitarra eu convido o Miquel o pai o pai convidou o filho a estar com ele no Olimpiá a acompanhar comigo uma canção que eu tinha na altura que era em relação a eles o melhor que Deus me deu que é uma canção que falava sobre o amor aos filhos e vejo uma pontinha de ciúme no David por o irmão estar em palco então que é que eu tinha que arranjar alguma coisa algum instrumento e então arranjámos numa pandeireta e tudo ao lado claro e foi mas saiu de lá a tocar pandeireta sim a tocar não a fazer barulho a fazer barulho e tenho essa fotografia maravilhosa desse dia a Sara tem muito do pai? não sei uma parte do feiti tem sou um verdadeiro romântico sou um verdadeiro sentimentalão e nesse aspecto a Sara é saio o pai e gostava que ela também já agora enverdasse pela carreira artística eu quero que ela vá pelo caminho que traga a felicidade independentemente do que for não faço questão de forma alguma não fico mais orgulhoso nela se ela for um médico ou se for enfermeira ou se for mecânico ou se for cantora não quero é que ela seja feliz porque esta vida eu já estou à vontade para falar sobre isso já vou numa idade avançada não é tem que lhe dar os parabéns porquê? por 50 anos não dê porquê? não vai lá já vai voltar o filme não não problemas com a idade Tony Carrera são 25 anos de carreira assumidamente assumidamente eu não vou gostar já já mas é um número redondo que faz confusão não é questão de ser redondo mas o longo é tão meio pessoalado sem forma não há problema com os 50 anos vou prosseguir amanhã faço ano eu sei por isso mesmo é que eu já estou a anos parabéns pronto não falemos da idade a carreira e o sucesso deste caso é partilhada inteiramente pela família qual tem sido o papel da Fernanda nesta família e nesta carreira é o homem da família é o chefe de família sem dúvida é ela tornou-se tanto na parte do trabalho insustivelmente como como agente desta gente toda e faz um trabalho extraordinário sem formação de base nenhuma nenhuma nunca nunca teve formação para nada disto aprendeu no terreno e tornou-se uma pessoa com muito muito talento e na parte pessoal ela eu não conheço melhor mãe do que ela em relação aos filhos o que é que mais admira na Fernanda o que mais admiro nela é e isso da vida sai muito a ela a capacidade de trabalho é impressionante é impressionante ela é capaz de trabalhar 15 horas por dia um ano inteiro assume-se um romântico que atos de romantismo é que já teve com a Fernanda não muitos porque ela não é muito romântica ela não não lembro-me de um por exemplo em que estávamos a viver aqui no centro de Lisboa na altura e que num 14 de fevereiro qualquer em que eu ponho tudo fora de casa fico só com ela e mando vir um violonista para tocar ali uma coisa toda romântica é uma altura em que ela me diz não é possível o senhor ir embora e portanto não há muito essa tendência porque ela não é muito todas as mulheres deste país neste momento encantadas e a Fernanda não é muito não é uma crítica mas não os anos de convivência têm feito com que hoje em dia não haja discussões ou pelo contrário ainda os feitios ainda se chocam mais vão ficar sempre vão ficar sempre porque eu tenho um feiti muito meu muito vincado mas muito mais muito mais soft ela é uma mulher do norte com convicções de extremo mas o choque é natural é assim que se quer uma mulher cheia de convicções sim sim eu acho que as pessoas quando não quando não chocam por amor de Deus também não tem interesse que costumam discordar já agora depende dos dias há dias é em tudo depende dos dias qual foi a sensação de em 2000 esgotar o Olimpiá o Olimpiá é uma sala que teve uma importância diferente aos meus olhos foi a sala responsável por tudo o que aconteceu depois quando fizemos o Olimpiá em 2000 foi um sucesso aliás gravámos desse concerto porque eu não sabia se voltaria àquela sala então decidi gravar logo e gravámos um DVD desse concerto não sabia se lá voltava e no medo gravei não é verdade é verdade aliás as primeiras grandes salas que eu fiz gravei-as todas o primeiro Olimpiá o primeiro Coliseu o primeiro Atlântico tudo gravado houve ali 3, 4 anos que só gravava discos ao vivo tudo por onde eu passava aquelas salas que eu achava que eram inatingíveis gravei-as todas para ficarem para ficar com essa recordação e com essa partilha com o público exatamente e portanto esse primeiro Olimpiá a maior importância que eu lhe dou e tenho a certeza do que estou a dizer é que foi através desse sucesso desse Olimpiá que eu tive coragem para fazer tudo o que fiz depois todos os Atlânticos todos os Coliseus e muitas coisas que eu fiz depois porque percebi-me através daquele sucesso que era possível a minha consagração para mim foi no ano seguinte no Coliseu no Coliseu aqui em Portugal aqui em Portugal porque estava junto dos seus eu sei que obviamente há um calor imenso pelos imigrantes o Toninho foi imigrante e portanto sempre houve entre os portugueses de Portugal e os portugueses de fora um certo choque ali e eu conheço isso eu nunca o senti na pele porque os portugueses de Portugal sempre me trataram é uma fricção que é legítima não tem maldade é legítima é porque os cabrem com o cotaque dos de lá e é uma situação que eu percebo e eu não vejo maldade nisso agora qualquer imigrante qualquer português de fora tem o sonho Portugal para ele para qualquer português de fora Portugal é tudo é a referência é tudo é o cheiro é tudo eu desde o miúdo que vivia lá fora e o sonho de qualquer português é um dia voltar pode não voltar mas o sonho inicial é um dia voltar e eu estava também condicionado com isso e pensava nisso e quando faço o primeiro coliseu e que sou aplaudido da maneira que fui para mim foi uma vitória como português de fora de Portugal ser aplaudido na sala mais carismática da capital do meu país que eu amo tanto nesse longo período da vida em que cresce em França muitas vezes sentiu o desalento de ser um imigrante não eu sempre fui muito positivo em tudo os sonhos eram mais difíceis de perspectivar porque era imigrante ou pelo contrário a comunidade portuguesa era mais difícil claro que era mais difícil mas também as partes difíceis da vida eu levo isso como uma coisa normal porque se fosse tudo fácil não teria a mesma piada voltando a outro álbum em que medida é que é possível continuar a dizer que é o mesmo de sempre passados estes anos e depois desta história de vida eu sou suspeito naquilo que vou dizer agora eu acho que estou hoje melhor homem porque estou muito grato à vida por tudo o que a vida me deu porque eu acho que a vida também é uma pontinha de sorte e por isso eu naturalmente tornei-me melhor pessoa no tempo mas claro sou suspeito a falar de inglês mas é a grande verdade estou muito grato à vida por tudo o que ela me deu é sabido que o Tony abraça inúmeros projetos de solidariedade social seja no âmbito da arteriosclerose seja na muito divulgada missão sorriso ou mesmo câncer da mami exatamente este capítulo de um Tony mais solidário construiu-se tendo em conta o percurso daquele menino que de repente virou um artista bem sucedido e com possibilidade de alimentar e apoiar a vida dos outros eu entendo quando as pessoas acham que uma figura pública liga-se a esse género de instituições para ficar bem na fotografia eu entendo isso e naturalmente é legítimo eu estou ligado a muitas instituições para ajudar e faço-o com o maior prazer do mundo porque eu acho que é o meu trabalho é o meu dever confio na pergunta anterior a vida deu-me tanto também tem que dar e faço-o com muito prazer que enriquecimento é que esse trabalho dá ao Tony? faz-me tão bem faz-me tão bem um dos projetos mais bonitos que eu abracei até hoje é o Câncer da Mamba por exemplo é tão bonito ver ali 15 mil mulheres a correrem por uma causa divertidas alegres é tão bonito ver isso eu faço isso com muito amor e carinho porque me faz muito bem a mim como pessoa como ser humano é de lágrima fácil não sou fácil mas quando cai é complicado nas entrevistas não sou de lágrima fácil no dia a dia sou porque existe uma armadura é existe claro que existe claro que existe quais foram as palavras de um fã que mais o impressionaram? há tanta coisa nesses anos todos já me impressionou um gesto não é? olha há pouco tempo tive uma história tão bonita de uma criança no campo pequeno em que eu uma miúda em que eu estou estou a uma altura em que eu estava a tocar guitarra e pego na palheta e está uma miúda com 5 ou 6 anos em cima das costas de alguém não sei se era a mãe quem era a esticar a mão para eu lhe dar a palheta essa miúda agora para aí 6 anos 7 anos depois manda uma fotografia dela a dizer só com esta legenda hoje estou assim é tão bonito achei aquilo tão bonito este bar tem uma vista fabulosa o panorama ali é o bairro alto do lado direito sim sim o bairro alto porque temos o castelo de São Jorge para o bairro alto vê-se quase Lisboa por inteiro e aqui o parque do barco do sétimo exatamente ali é o parque do barco do sétimo onde já dei um concerto com a seleção nacional com a seleção nacional a Moreiras onde eu morei muitos anos belíssima Lisboa Tony infelizmente vou ter de me despedir e desejar um 2014 brilhante com mais sucessos ainda se é que é possível votos para o ano que você é vizinha olha eu espero por mim e para espero ter saúde porque o resto graças a Deus as coisas vão se fazendo e bem e os votos que eu tenho para Portugal é que as coisas melhorem para dar um bocadinho mais de surpresa estas pessoas que tanto merecem que têm sofrido um bocadinho na pele esta crise um grande abraço para todos os portugueses que tanto me têm encarinhado ficamos com muita curiosidade de saber o que é que o Tony nos vai trazer para 2014 que renovações são essas que se vão fazer vamos só peço-lhe o que já milhões de fãs pediram ao Tony que é uma fotografia para o Facebook para partilharmos na página do Solviz pode ser? pode tiras tu outra estou tirando várias pois vamos vermos qual é que fica melhor não é? isso que é com Lisboa? ah sim ai giro eu quero esta foto é? está bem obrigado Tony obrigado Silvio foi um prazer obrigado feliz 2014 bom ano bom ano bom ano Legenda Adriana Zanotto